Isso vai sair com uma qualidade boa com essa chuva aqui, não vai sair tudo meio embaciado isso aqui, não é? O que é isso aí, Marcão, que está escrito ali? O tio passou na minha frente aqui e já me... Cortou o que estava escrito aqui. Ele é uma suada parecida ali.